Fala torcida Tricolor, mais uma vez o jornalista Flávio Prado quis esculachar o São Paulo, mas dessa vez Pilhado foi pra cima dele e a discussão foi feia. Já se inscreve no canal, deixa seu like e bora pra notícia. O jornalista Flávio Prado teve a coragem de falar que o São Paulo hoje é um time médio no Brasil. Inclusive teve a coragem de falar que Palmeiras e Flamengo hoje são muito maiores que o São Paulo. E outra falou que Atlético, Paranaense e Bragantino estão acima do São Paulo hoje em dia. Pilhado ficou muito irritado com o Flávio Prado e ainda questionou ele. Falou aonde você formou, que faculdade que foi essa, você não entende nada de futebol falar uma coisa dessa. Pilhado citou que se falarem títulos e grandeza, o São Paulo é sim o maior desse país, está acima de Palmeiras e Flamengo. E eu quero saber de você, torcedor Tricolor, quem está certo na discussão? Flávio Prado em falar que o São Paulo é um time mediano ou Pilhado que considera o São Paulo o time mais vencedor deste país? Deixa sua opinião aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e vamos São Paulo!